Música Mano a gente tem 28 alto-falantes nessa saveiro 28 alto-falantes nessa saveiro moleque É muito som, automotivo Tem, tem, tem No começo foi difícil, só tinha um notebook Foco, força e fé e muita atitude E aí galera, tudo bem com vocês? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Andreas com mod Bom galera, o vídeo de hoje a gente tá aqui no Baile Funk E aqui, no Baile Funk não, aqui tá tocando música eletrônica, né? Tamo aqui no fluxo, ó, a rota passando, ó Tamo aqui no fluxo, no Poço Ipiranga, né? No Poço Ipiranga aqui, ó, o fluxo pesado do bagulho Bom galera, o vídeo de hoje a gente tá com mod muito top pro jogo Que é o mod da saveiro Com suspensão a ar, mano Que tá o fluxo do bagulho, mano Tá muito chave a nossa saveiro com suspensão a ar, mano Essa saveirinha aqui, ó, deve estar no rolê com ela hoje, moleque Suspensão a ar pesado do bagulho E lembrando galera, o download da saveiro Vai tá na descrição E também o download Do GTA Se você querer curtir esse Baile Funk aqui Se você querer curtir esse GTA que tá top O download vai tá na descrição Não deixe de baixar o jogo porque vale muito a pena Se você gosta de GTA, baixe o jogo Que vale muito a pena Galera, vamos fazer uma zoeira bacana aqui hoje Toma aqui com a nossa saveirinha, né, mano Vamos montar nela aqui já Imagens aéreas do nosso fluxo Do nosso fluxo pesado Olha só que saveiro Zica do bagulho Pera aí, mano Vai ficar mais zica Não é o que a gente vai fazer isso aqui Quer ver, tiozão? Ó, ó Quer ver saveiro zica? Ó, ó, ó Cê é louco, né? Desse jeito a zilão do vento Aqui é suspensão a ar, tiozão Aqui é suspensão a ar dar certo, né, tio? Que nós vamos tentar de suspensão a ar, né, galera? Eu queria tirar esse barato aí, ó Mas vamos deixar o reloginho da suspensão a ar Galera, não tem som automotivo na nossa saveiro Vamos tá montando um som automotivo Vamos tá passando a casa da nossa namorada E vamos trazer ela pro rolê Vamos trazer ela pro rolê Vamos pro baile funk ali Pra aquele fluxo que tá rolando ali E também vamos lá pro racha de som Com a nossa saveiro Mas antes de tudo Vamos lá montar nosso som automotivo Que vai ficar muito pica do bagulho Lembrando Metas de like pra esse vídeo aqui É de 5 mil likes Se você entrar no vídeo e já estiver batendo essa meta de 5 mil likes Deixa só o like Vamos meter o dedo no like Vamos, mano Vamos bater recordes de like Vamos mostrar a nossa força aqui no YouTube Vamos meter like aí, mano Vamos meter like, mano Galera, vamos aqui montar o nosso somzeiro Pesado do bagulho Nossa, tá muito baixo, hein Tá muito rebaixado o nosso saveiro Primeiramente, vamos tá colocando aqui uns treios ABS Vamos tá colocando aqui uns treios ABS E também uns pneus esportivos Aquele turbão pro, né Aquele turbão pó Apesar da balada, né, tio E vamos montar o nosso som automotivo Aqui Na nossa saveira, mano Ó Vamos ver o que tem aqui pra nós aqui Molecão Vamos tá pegando aqui umas caixas Essas caixas aqui Vamos tá pegando essas caixas aqui Vamos tá dando aqui um H1 Nossa, ponta cabeça É mesmo, DG Ponta cabeça Vamos tá girando aqui, ó Girando e rodando Girando e rodando Belezeira, moleque É isso aí, ó Ó Ó Devagarzinho aqui, ó Eita, DG Nossa, DG Boa, DG Vamos dar aquela rodadinha Aquela rodadinha, ó Rodadinha, rodadinha Cadê a rodadinha, rodadinha Beleza, moleque Vamos aqui abrir os capos, né Abrir os capos aqui, ó Aqui, galera Aqui tem o sistema da suspensão a ar, né Os tambores aqui, ó Galera, esse aqui é hidráulico, galera Esse aqui é pra dançar Essa saveira aqui Acho que é pra dançar ela, mano Mas No caso só tem suspensão a ar aqui Nessa saveirinha cabulosa, né, tio Vamos tá montando aqui primeiro, ó Os alto-falante aqui, ó Vamos tá montando aqui, mais ou menos Vamos ver aqui Tá meio que Meio que torto aqui Tudo torto aqui Mas vamos arrumar tudinho isso aqui, galera Tudinho, tudinho, tudinho Vamos vir aqui também, ó Pra frente aqui, ó Filé Mais pra trás Isso, garotão Isso, garotão Vamos tá colocando aqui, ó Ixi, tá meio que torto ainda, galera Vamos vir aqui Ficou filé Ficou filé Vamos descer aqui pra baixo É, mais ou menos essa parada aqui mesmo Vamos subir mais um pouquinho Girar aqui um pouquinho Desse jeito a gente não aguenta, DG Pera aí, pera aí Aí, moleque, ó Mais ou menos essa fita aqui mesmo Vamos fechar aqui pra nós ver Ficou muito pra trás Aí, ó Vou colocar mais pra trás Belezeira, mano Belezeira É aqui que vai ficar a posição do bagulho Então, aqui, aqui Vamos pegar mais uma caixa de edição Tá dando aqui um H1 Abre o porta-mala aqui Vamos colocar pro lado Nossa, não vai dar pra não montar o som certinho, mano, ó Vai ficar sobrando espaço aí no meio, hein Mais de boa, galera E mais de boa Vamos deixar aqui sobrando espaço mesmo Tá dando aqui um G Um G2 Aqui, ó Um G2 Vamos tá pegando aqui já, galera Mais uma caixa Mas eu vou fazer uma gambiarra aqui Vou fazer uma gambiarra aqui Pra não ficar feio nosso automotivo, né Tá dando aqui um H2 Vamos vir aqui, ó, galera Vamos girar aqui a caixa Vamos girar ela Girar ela assim Assim E assim Pera aí, pera aí Assim mesmo Assim mesmo já dá pra fazer a gambiarra aqui Não tá aqui apertando S Não tá Não tá aqui, ó Deixando mais comprida assim É, mano Não vai dar pra Aqui, vai dar sim Vai dar sim Vai dar sim Porque eu tava pensando que vai dar certo sim Vamos fazer uma gambiarra aqui, galera Pra não ficar feio nosso automotivo Não vai ficar horrível Gambirra aqui, DG Uma gambirra Pera aí Boa, boa, boa Tá subindo aqui agora O tamanho Beleza Isso aqui é uma gambiarra, galera Isso aqui é um quebra galho Que a gente vai fazer Pra não ficar feio nosso som Eita, pera aí Pera aí Aqui, vamos deixar aqui bem fininho Boa, DG Boa Aqui a posição aqui Tem que ver uma posição legal Boa O que é isso? O que é isso? Desse jeito, as mina não aguenta Bom galera, já estamos aqui com o nosso som montado Tocando, ó, ó Fugia no chão, outra em cima da pia Tem muito sol automotivo Vou parar aqui pra vocês verem, mano Tem muito sol automotivo nessa saveiro E lembrando, a nossa saveiro é de suspensão a ar, mano Vamos baixar mais ela aqui, ó Vamos levantar, baixa e levanta Tá muito foda essa saveiro Lembrando, o download do GTA pra você montar o som Vai tá na descrição Se você quiser montar o seu som automotivo no GTA Baixa o GTA aí na versão completa Pra você estar montando o seu som automotivo Vamos tá dando aqui um niga Nessa saveiro com o som automotivo Galera, vocês não conferiram eu montando o som Porque o jogo deu um bug Deu um bug lá Vocês não conseguiu ver o DG montando o som automotivo Na nossa saveiro Saca só, mano, ó Saca só Tocando o funk aqui, ó Tem muito som automotivo Nessa saveiro Muita coisa boa Nessa saveiro, mano, ó Mano, a gente tem 28 alto-falantes Nessa saveiro 28 alto-falantes Nessa saveiro, moleque É muito som automotivo Muito, mano, é muito alto esse som, mano Vamos colocar uma música pesada aqui, ó Galera, tem muito som automotivo Vamos lá pro Poço Ipiranga Mostrar pros caras o que é som automotivo, mano Olha o tamanho da potência Dessa saveiro, galera A gente montou esse som aqui Muito hardcore E se você quer conferir, mano Mais vídeos montando o som Dá uma conferida nos meus vídeos Que vale muito a pena Olha só, mano, ó Ó, vai, vai Parou, parou, parou Vou colocar mais grave, hein Quer dizer, eu ponho Quero mais grave, vai Tá melhorando Saber Mistura tudo aí Bom, galera Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa seu like Quer ver a gente no rolê No Flux, mano Quer ver a gente no rolê Lá no Poço Ipiranga Com essa saveira Com esse som automotivo Quer ver a gente parando tudo No Poço Ipiranga Deixa aí nos comentários Deixa seu like E compartilha o vídeo Se esse vídeo aqui chegar a 5 mil likes A gente vai montar esse som novamente E vai lá pro Flux No Poço Ipiranga Vamos lá no torneio de som E vamos levar a namorada também, né Se você gostou do vídeo Deixa seu like Não é inscrito e inscreva-se Não gostou do vídeo Deixa o dislike Deixa nos comentários Por que você tá deixando seu dislike Pro DG estar melhorando Galera, tamo junto ao final Falou E é Toys Day Day Passou na minha vida Que cê não acredita Mas hoje o que me importa É os 5 milhões no meu visão Agora o mundo virou Meu parque de diversão Trabalhei duro e agora Acabaram-se os não Os cuzão Na minha mesa É só lagosta, camarão Mas elas preferem ficar noico Até eu perco a noção Passei mó Passou